Correria em nome da lei e da saúde, um policial descobriu no esporte a receita perfeita para manter a saúde e o bem-estar. A disposição é tanta que quem vê ele correr tem até vontade de disputar uma ação silvestre. Um homem e seu lema, correr. Roberto Domiciano, policial civil há 30 anos. No trabalho, corre em busca de quem não cumpre a lei. E nos dias de folga, ele corre também. Sempre ligado ao esporte, encontrou na corrida sua melhor qualidade de vida. Eu comecei a correr há mais ou menos 15 anos atrás e ali eu me senti muito bem. Um bem-estar muito grande, tanto físico como psicológico. Consegui também arranjar vários amigos corredores. O ritmo de treino é forte. Seis vezes por semana, três horas por dia, lá está o Roberto. Com 56 anos, ele tem uma disposição que não causa inveja não. Pelo contrário, motiva, inspira. Pois é, Júnior acaba de superar um grave problema de saúde. Teve hepatite, engordou mais de 10 quilos. Hoje, completamente curado, se espelha em pessoas como Roberto para recuperar a antiga forma. E me anima muito, né? Você vê o Roberto aí, um cara com 50 e poucos anos. O corpo do cara é um meninão. Tá novo? Meninão, né? E meu avô correu até os 84 anos, então motiva, tudo motiva. Quando a gente tem objetivo, a gente consegue. Então é importante a maneira que ele está pensando. Você tem que procurar saúde, fazer exercício físico. E a corrida é o grande caminho. Dedicação, suor e conquistas. No peito, as medalhas. São muitas. Uma, em especial. Foi na Itália. O vídeo da chegada foi gravado pela filha de Roberto, que não conteve a emoção ao ver o pai realizar um sonho antigo. Um momento mágico para mim, emocionante. E o fato de estar do lado da minha filha, um sonho que eu consegui realizar, que era correr uma maratona no exterior. Um momento marcante na minha vida. Depois da maratona de Roma, vieram outras, como a de Chicago. Prestes a se aposentar, Roberto vai se dedicar ainda mais nos treinamentos. O próximo desafio é em Boston, na maratona mais antiga do mundo. No dia 21 de abril, em Boston. Se Deus quiser, estarei lá. E vou finalizar bem aqueles 42 quilômetros. Pretendo nunca parar. Se Deus quiser, até os 90 anos eu estarei correndo. Independentemente dos resultados, o maior prêmio que ele poderia receber não veio no final de uma prova, em forma de troféu, mas sim num simples treino, com o reconhecimento de quem sempre fez tudo na vida com amor. A gente se encontra na São Silvestre. Se Deus quiser. Você fica me esperando na chegada. Espera um bom tempo. Nem tanto. Fica o exemplo para os mais jovens, inclusive, né? A gente lembra que a São Silvestre agora é de manhã. E a Rede Globo começa a transmissão ao vivo às 10 para as 9 com a prova das mulheres. E logo em seguida tem a competição dos homens.